História do Mundo Parte 2 Cara, aí, agora, de tudo que você falou até agora, esse é o que eu tô mais curioso pra ouvir Cara, História do Mundo Parte 2, você lembra da História do Mundo Parte 1? Sim, do Mel Brooks, que tem a parte 1, termina com o trailer da parte 2, mas é um filme que não existe Era uma piada, a ideia da parte 2 era ser uma piada E eu, moleque que era, eu procurava a parte 2 na locadora, eu perguntava, já chegou a parte 2? Quando chega a parte 2? Não, não tem, não, mas vai chegar, me avisa quando chegar, entendeu? Os caras anunciaram, pô! É, agora, hoje, foi pego de surpresa, que você vai falar do Parte 2, finalmente Mas é uma série, é É uma série, são 8 episódios de 20 minutos, tá? E, assim É produzido pelo Mel Brooks? É Tem algumas piadas que o Mel Brooks Tem algumas piadas que o Mel Brooks Assinaria? Assinaria? Poucas, mas tem, tem uma ou outra que ele pegou ali na, 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 sabe, na gaveta de piada Da veia que eu tenho na casa dele, tá aqui, vai Poucas, eu nunca, nunca precisei usar, porque eu sempre consegui pensar em coisas melhores É, eu fico imaginando, assim, como que foi a gênese desse projeto Esse projeto, na verdade, não é um projeto do Mel Brooks É um projeto do Nick Crow, tá? Que é um comediante lá dos Estados Unidos Ele deve ter chegado, cara, eu tenho uma ideia Fazer a história do mundo Parte 2 É, ele vive aqui nem eu Ele tava na saudade esse tempo todo Não teve o anúncio do Parte 1? Vamos fazer do Parte 2? Aí o, 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 o cara da Rulo, né Falou, olha Dá uma grana pro Mel Brooks e bora Falou, olha É uma propriedade do Mel Brooks Você tem que conversar lá com ele Vê se Porque é o seguinte Se o Mel Brooks der o amém Pô, a gente pode até falar Ó, o Mel Brooks O Mel Brooks achou legal Isso daí Tem o Tem o selo Mel Brooks de ok Isso Que a gente sabe É só dar uns caraminguar É só dar uns caraminguar Que ele dá o ok Exato Então ele foi lá no Mel Brooks Falou Mel, eu tenho uma ideia, cara Eu adoro a história do mundo Parte 1 Quero fazer a Parte 2 O quê? Você quer fazer a Parte 2? Quero Tô aqui umas ideias aqui Que eu peguei Você me tá bem, Mel Brooks Parabéns Beleza Pode me pôr como produtor Que aí dá uma credibilidade Eu tiro uma grana, né E eu narro Porque no primeiro filme O narrador era o Orson O Orson Welles O Orson Welles morreu Eu viro o narrador Porque ele só tem que ler a cartela Guerra Civil Americana E aí começa a Guerra Civil E tem uma ligeira participaçãozinha dele Ele aparece ali É uma piada O quê, meu? É Na hora que você vê que a piada Vamos lá Em relação à história do mundo Parte 2 Que são vários sketches De diversas coisas Por exemplo Na hora que você nota Que foi uma piadinha meio Mel Brooks Que veio ali Do Mel Brooks Tem coisas legais Mas a maior parte do tempo São as piadas do Nick Crowe Que não são lá Essas coisas Sabe? É um humor dele Meio low energy Sabe? Que é meio É E assim O Mel Brooks Por exemplo Fazia piada de pinto Sem dizer Sobre o pinto E a graça Ele estava fazendo a piada de pinto Sem falar Pinto Entendeu? Você vê E aí fica engraçado Porque você sabe Que ele está querendo dizer isso A graça é essa As piadas do Nick Crowe Eu não acho que necessariamente A graça seja essa Não, não, não Mas as piadas do Nick Crowe Basicamente Todas descampam para o final De Ah, chupa meu pau Vai Assim Eita É Sabe? Vira um negócio meio assim E tem momentos bons Tem Tem Por exemplo O Jack Black de Stalin É sensacional O Jack Black de Stalin Não precisa mais nada Já me convenceu Tem um momento musical Do Stalin E o Stalin assim Não Que um dia Porque ele Assim É o início da Revolução Rússia O Stalin era um Subalterno ali E aí Tipo Servindo café Para o Lenny E tal Aí Todo mundo zoando ele Aí ele faz um momento musical Um dia As pessoas vão me amar E eu vou tratar E eu com meu carinho Minha Minha É Minha empatia Meu não sei o que E todos vão me amar Ou eu posso também Arrancar a cabeça Desses filhadas puta fora E também Eu vou ser poderoso Sabe Um negócio assim Também funciona Também funciona E tem um momento O Jackass Que eles fazem Com o Rasputin O Rasputin Foi morto de Sabe Esfaquearam Deram tiro Então Entra o Johnny Knox E o Rasputin O Rasputin Agora vão Esfaquear E jogar no Ele toca musiquinha E os caras Do Jackass Entra Esfaqueia Ele Vai Então Nesses momentos Funciona Mas a maior parte Do tempo Não A maior parte Do tempo Então Cara Isso também tem que ser Perfeito Esse é o ponto Esse é De tudo De tudo que você falou Mas também Quando eu vi o nome Eu já falei Vou assistir Entendeu É Tem piadas boas Por exemplo Quando eles vão fazer A última ceia E eles fazem como se fosse A série lá Do Get Back Dos Beatles Então tipo O Judas é o Paul Sabe Tem o Curve Your Judas Que aí é o Judas Fazendo o Larry David Do Curve Your Enthusiasm Então E Claro A Bíblia O conselho de Misedes Determinando como a Bíblia deve ser E é Ali Aí é Bom Eu sei O primeiro filme O primeiro filme O história do mundo Partiu Eu sei que o filme é irregular Eu sei Mas eu adoro Esse É muito mais irregular Que o filme E as partes irregulares São bem chatinhas Tá Tem muito delas Eu tô convencido Com a novela Só pra não Vai por sua conta e risco Tá no Star Mas ó Depois eu Não dei risada nenhuma Ah Eu sou Suprimoso pra caramba Eu vou Eu vou me informar Uhum Eu vou te falar